Eu sou violonista, mas o instrumento, eu gosto dos graves, eu sou sete cordas, né? Mas aí eu gosto de pegar um contrabaixo de vez em quando e dar uma brincada com ele, na verdade eu adoro. E aí a minha pergunta vai mais para aquele lado básico, que é assim, acompanhamento, que é o ganha-pão do contrabaixista. Nós, como baixista, continuamos ainda com aquela característica natural de acompanhar, até pela característica do instrumento. Aí são duas questões que eu tenho aqui com você. A primeira é uma questão de ordem prática. Você conhece literatura que ensina a gente a acompanhar, pegar grooves, ou a parada é a transcrição mesmo? E a outra pergunta é, como é que você vê para que caminho o baixo está indo? Porque hoje nós também temos baixistas como você, o Pipoquinha, o Tiago Espírito Santo, que são os caras que parecem que falam assim, falou, é baixo, mas ele toca como guitarra. Você consegue ver esse caminho aí? Legal, legal, Marcelo, legal, cara. Cara, muito boa pergunta, cara, legal. Então, cara, respondendo a sua primeira pergunta, que foi a questão da levada, né? Como é que você faz para ter uma noção de como é que você vai conduzir, como é que você vai, enfim. O ideal é você estudar isso por estilo, tá? Ou seja, estudar samba, condução do contrabaixo no samba, condução do contrabaixo no jazz, condução do contrabaixo MPB, soul, sabe? O ideal é você estudar isso por estilo, tá? A melhor forma de você saber como um instrumento se porta dentro de um estilo é você ouvindo. Essa é a melhor forma, entendeu? Você pegar as melhores referências nisso e ouvir bastante, para você saber como é que aquele instrumento ali se porta dentro daquele estilo, tá? Literatura com relação a isso, você não vai encontrar tantos. Tem muito para jazz, tem bastante literatura para o baixo no jazz, tá? Que é o walking bass. Tem literatura do próprio Adriano Gifoni com relação ao contrabaixo no samba e nos ritmos brasileiros, tá? Que aí é forró, próprio samba, maracatu, enfim. Ele tem essas literaturas que são excelentes, tá? São excelentes. E, cara, transcrição, ouvir muito, entendeu? Basicamente isso. Se você quiser literatura de ponta, que são as melhores literaturas, vai no adeno de fone com relação aos ritmos brasileiros, tá? Ah, eu quero estudar um jazz. Aí você tem que partir para a literatura estrangeira, tá? Literatura em inglês, tá? Que é de onde vem, né? Então, e você ouvir muito. Ouvir, transcrever, ver como é que aquele instrumento ali se porta dentro de tal estilo, tá? A segunda, sua segunda pergunta. Cara, tem espaço para tudo, né? Ao baixo está indo para que caminho, né? Digamos assim. Cara, eu vejo assim. Eu hoje enxergo da seguinte forma. Existem baixistas com característica de acompanhamento, né? Existem baixistas com característica de solo, tocar sozinho, improvisar, fazer aquele monte de coisa. E existe baixista que faz os dois bem pra caramba. Entendeu? Agora, que caminho que o instrumento está indo, cara, eu não sei te dizer. Sinceramente, eu não sei te dizer. Eu só sei do seguinte. Pega o teu, faz o que você quer fazer e segue nisso. Ah, eu quero ser o improvisador. Vai. Obviamente, você não pode abandonar o fundamento do contrabaixo, que é acompanhar, que é a levada do contrabaixo. Você não pode abandonar isso. Entendeu? Porque é aquilo que você falou. É o ganha-pão no contrabaixoista? Sim. É o ganha-pão no contrabaixoista. Se você for chamado para fazer algum trabalho, na maioria das vezes, você vai ser chamado para acompanhar. Você não vai ser chamado. Eu quero que você só sólido. Só improvise. Não. Na maioria das vezes, você vai ser chamado para trabalhar. Desculpa. Para acompanhar, né? E aí, sim, você tem que saber como é que se porta dentro do estilo, dentro do samba, dentro do jazz, dentro do MPB, dentro do, enfim, forroda. Aí, cara, aquela gama inteira de coisa. Mas, se você quer ser um improvisador, seja, tá? Quer tocar aquilo que a gente faz, seja ele, tá? Mas sem abandonar o fundamento. Entendeu? Vai existir dois momentos na sua carreira como músico. De você estudar a levada e focar nisso. Você é um contrabaixista de acompanhamento. Você vai acompanhar muito bem. E, cara, ser especialista nisso, tá? Você não precisa ser um especialista em todos os estilos. Mas você pode... Você deve ser um especialista em acompanhamento. E, cara, seja um especialista em improvisação, saca? Se você quer ser um improvisador, seja um especialista nisso. Dá para você ser um baixista que acompanha sem ser um improvisador... Cara, que cara que improvisa pra caramba? Dá. Agora, dá para você ser um improvisador sem ser um baixista que acompanha muito bem? Não. Entendeu? Então, se você quer ser um improvisador... Cara, tenha uma noção de que você precisa acompanhar muito bem. Porque se alguém te chamar para algum trabalho, ele vai te chamar para acompanhar, mas ele vai querer ouvir teu solo. Entendeu? Então, se você quer ser um improvisador, acompanhe muito bem. Se você quer ser um cara que acompanha, brim pra caramba, mas não quer ser tanto improvisador... Beleza. Show de bola. Entendeu? Consegui de responder, Marcelo. Entendi. Não, conseguiu sim. É que, na verdade, fica sempre aquela questione... A gente, às vezes, quer procurar uma receita diferente... Na verdade, a receita sempre é aquela de... Estuda repertório que é o remédio para toda a solução do músico, né? É isso aí. É isso. Não tem para onde fugir, cara. Não tem para onde fugir. É isso aí mesmo. Não tem para onde fugir.